E nesse vídeo nós vamos falar sobre gengivite. Então gengivite seria a inflamação da gengiva. Quando que o animal vai ter ali a inflamação na gengiva? A gente vai perceber alguns sinais clínicos primeiro dessa inflamação. Então toda a inflamação vai gerar uma vermelhidão no local, ele pode gerar aumento de volume ali da gengiva, então a gengiva pode ficar inchada e demaciada, ela pode sangrar, em alguns casos mais avançados a gente começa a ter sangramento e dor. Então a dor ela pode ser bem levinha até uma dor um pouco mais séria, vai depender de quão inflamado está. Então por que precisa tratar a gengivite? Porque senão seu animal vai evoluir para um quadro de dor forte de dente. E o que causa a gengivite? A gente pode ter algumas causas, a mais comum da gengivite é o tártaro, então o tártaro ele é uma placa bacteriana, o organismo entende essa placa bacteriana como um corpo estranho que está chegando próximo da raiz do dente e aí ele acaba inflamando a gengiva. Então é um processo de defesa do organismo. Então se você fizer uma análise do dente do seu animal e perceber que ele tem tártaro, ele provavelmente vai ter gengivite. Outra causa bem comum também é trauma. Então animais brincando ou que bateram a boca em algum lugar podem gerar um trauma ali na gengiva. Isso gera dor. É comum também das pessoas quando dão um brinquedo novo e o animal fica roendo muito. Às vezes quando ele roe, acaba raspando na gengiva do dente, da gengiva em volta do dente e acaba inflamando. Então trauma também é uma causa comum. Corpo estranho pode acontecer. Animal que acaba roendo pedaço de sofá, pedaço de madeira. Então às vezes fica um pedacinho de madeira ali na gengiva. Às vezes a gente precisa extrair esse corpo estranho. Então é uma outra causa. E pode ter algumas alterações de enzimas. Então um animal que tem uma ureia muito alta, por exemplo, tende a ter gastrite e por ter gastrite ele pode começar a ter algumas estomatites. Ele pode começar a ter algumas feridinhas na boca e isso gerar a gengivite. Então essas são as causas mais comuns. O diagnóstico. Como que a gente vai fazer o diagnóstico da gengivite? O diagnóstico basicamente ele é clínico. Ele é olhando a boca do animal. Então se a gente for lembrar ali trauma, a gente vai ver só um local machucado. A maior parte da boca está normal. A gengiva está normal. E em algum local machucado. Então a gente consegue saber que o animal deve ter machucado em algum motivo ali. É um ponto específico só. For corpo estranho, dá pra ver o corpo estranho ali. Teria que tirar. Tártaro. A gente vai ver presença de tártaro na boca inteira do animal. Então é fácil também de saber se essa gengivite está sendo causada por tártaro. E as alterações de enzimas. Normalmente o clínico conversando com o tutor. Ele acaba vendo se o animal está tendo muito vômito. Se o animal não está comendo direito. Então se ele não encontrar nada de trauma. Não encontrar corpo estranho. Se ele não encontrar tártaro, provavelmente ele vai acabar pensando em alterações de enzimas. Mais um método de exclusão. E aí depois faz o exame. E o tratamento? Como que a gente vai tratar a gengivite? Então lembrando que. Primeira coisa, a dor. Então o que a gente vai ter que entrar? A gente vai ter que entrar com analgésico. Normalmente o analgésico mais utilizado é a de pirona. O animal está com dor. A gente vai, enquanto está diminuindo o processo inflamatório. A gente vai usar de pirona como um analgésico rápido, fácil e eficaz. Anti-inflamatório. Então a gente vai precisar desinflamar. Se ele é um processo inflamatório. A gente precisa tirar esse processo inflamatório. Normalmente usa anti-inflamatório não esteroidal em comprimido. Então carpoflam, meloxicam, medicamentos mais simples, né? Anti-inflamatórios mais simples podem ser usados porque tende a ser um tratamento curto. De cinco, no máximo sete dias, a gente já tem uma boa resposta. A gente pode usar anti-inflamatório tópico. Então, por exemplo, a triansinolona é um bom anti-inflamatório de uso tópico. Quando o animal machucou, bateu, raspou ali, já está formando uma ferida ou uma estomatite, a gente acaba usando a triansinolona no local. Se for tártaro, a recomendação é fazer a tartarectomia, que é a limpeza do tártaro. Não tem jeito. Se for tártaro, vai entrar ali com os remédios. Mas você não está tirando a causa, né? Você só está mexendo nos sintomas. Mas, passado ali um mês, no máximo, tende a voltar tudo de novo. O animal com muito tártaro, tartarectomia. E aí, existem os produtos que podem ajudar a acalmar a gengiva, né? Então, produtos como o anti-tártaro da Lavizu, o Fresh Brief, que vão ter ali o chá verde, o aloe vera, a menta. Todos eles tendem a dar uma calmada na gengiva. Então, durante esse processo, você pode usar também esses produtos que são pra tartar, porque eles já vêm com calmantes de gengiva. E como evitar a gengivite? Basicamente, cuidando da saúde bucal do seu animal. Então, a escovação de dente, produto de colocar na água, a gente tem uma playlist aqui no canal só falando de saúde bucal. Então, pode ajudar muito vocês nesses casos. Também, cuidar com os brinquedos. Então, se o animal é pequeno, dê um brinquedo que seja não muito rígido, porque senão ele vai acabar machucando. Se ele fica muitas horas roendo, aquele animal que gosta muito do brinquedo, ele fica muitas horas roendo, tira um pouco esse brinquedo, pra ele não acabar machucando a gengiva. Se ele fica muitas horas roendo,